o barulho caralho salve salve gatinha até errei tudo aqui salve salve gatinha, salve salve rapaziada vamos pôr no cinto porque ta foda bom dia, bom dia salve salve, quem fala aqui é o Kleber é o Kleberijão caralho, tamo de M6 caralho, nunca andei nessa porra ai molecada do canal tamo de M6, eu e Jão o bagulho é nave Deus, pai que carro é esse Jão que ano que é isso? 2010 ele é V10? e não é turbina não é turbina aspirations, quantos cavalos tem você sabe? nossa senhora nossa como ele berra Jão é monstro meu Deus do céu e pegou ele pra fazer o que? arrumar o braço do limpador e dar uma olhada no freio entendi mas ta pitando o freio que ta acontecendo? já ta no limite entendi, vai trocar pastilha? ai caralho to mais uma vez falando ai que o Jão faz serviço em todos os tipos de carro caralho puta que pariu magrão aqui Breno caralho 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 ave maria como é que agora eu to ocupado? telefone, rádio, foda-se caralho caralho põe o vídeo aqui o conta giro lá no põe ai conta giro no vidro mano ai caralho daqui não da pra mim ver caralho Jão obrigado ai pela oportunidade ai certo rapaziada obrigado Jão o vim foi buscar nós na loja só pra nós dar um rolê ele tinha prometido isso nossa senhora mas a primeira dela é curtinha? é aquela porta né? eu entendi ele começa a distracionar mano caralho meu violente o carro do cara eu acho que vai dar pra escutar esse barulhinho né? nossa senhora isso é louco meu deus do céu quanto que marcar aí Jão? 330 nossa senhora e deixa eu te falar e ai aqui é o módulo de é o módulo que tem ali você aumenta o giro olha lá no no vidão ah entendi aumenta o giro e a pegada dela tem 3 modas de andar e o câmbio tem tem modo de andar também? tem nossa senhora que não pena que não tem lugar pra nós pena que não tem mas pô já deu pra sentir vai o bagulho é The Monster caralho a movimentação da câmera é o motor que joga pra trás mesmo deus pai caralho nossa isso aqui numa pista dá medo hein Zé caralho ela sai cavocando olha nossa senhora que tesão hein vai nossa senhora Deus é pai acho que é o carro mais violento que eu já andei vai né pesado vem mais que aquela xeroqui lá não é bem mais bem mais né tadinha da xeroqui deu dó dela agora mas você vê que ele fica saindo de lado fica aqui ó mas ele vai ele correr sozinho né sozinho mas se você não tirar o pé ah 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 dirige dois lindo vai caralho ah 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 caralho ah ah bagulho a fórmula 1 tio hehehehe 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 cia tô te falar você tá reduzindo a borboleta borboleta entendi caralho velho ó o venho aí né tesão caralho hehehehe 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 puta que o pariu que nave hein velho Deus é Pai e vai entregar pro cara hoje ainda? vou entregar hoje pro Coré dá endereço aí João ou não quer dar endereço na barra da oficina? é rua barra funda 324 então tá bom só pra vocês verem o naipe que o menino mexe né é uma oficina de aparência humilde e tal mas né aparência não é tudo certo? é e é isso aí é o mecânico dos meus carros o cara que eu confio o carro que o Chorão trazia os carros aqui também através de mim mas o Chorão pegou confiança e não tinha nem leva lá no Jão certo Jão? certo tá com os dadinhos ainda no carro? tá aquilo lá é meu ai caralho morei no painel ai caralho hoje de manhã eu chorei pra caralho pensando isso filha da puta velho foda cara vagabundo vai passar o natal lá no céu deixou nós aqui é o primeiro né ah foda velho mas vamos superar tudo isso aí ah São Paulo meu amor caralho hein Jão gostosa? puta que pariu dá uma panorâmica pros caralho vê que não anda ninguém aqui atrás M tome tome M caralho se foder que não é paia não e se pegar uma AMG daquelas estraçalhas Jão? sei não hein nada de área deus pai é violenta hein caralho hein Jão tá piscando tava piscando gravou tudo ó tudo 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 e tamo com o ar condicionado ligado tá ligado o ar na tech pai Deus pai tem que trabalhar muito pra comprar uma porra dessa hein Jão então acertar na loteria cê tá jogando? tô nada eu jogo eu sou do grupo de risco sem ganhar você me dá uma dessa é independente eu dou não vou gastar tudo se ganhar alguns milhões vamos dividir essa porra mano caralho mas é uma nave hein tio não quero nem dirigir só do lado já dá uma largada aí espetacular aí Jão pra nós ver até ali é e aí muitos carros pra apertar parafuso lá Jão fim de ano né aglomeração nego não arrumou o carro ano inteiro agora quer que em dois dias se faça a revisão troca até a carroceria do carro do carro vai caralho mano troca de marcha dela é violenta hein Jão vai vai que nós tá de V10 mano vai vai pensando quer ronetinha xj é um punk vai sai do ar malandro sensação louca hein vai troca de marcha dela é sensacional caralho não tem espaço nessa porra mano é é é aqui não é um canal que fala só de motocicleta e loucão aqui ó é é tá se preparando Breno o Breno tá nervoso calma aí tio Breno tô mandando de M6 só e rádio do caralho e rádio do caralho ô tio tô andando de M6 aqui dá um tempo pode ser e 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 tá tô te ligando aí já daqui a pouco agora que chegar na loja tchau ai deus pai que vidinha ruim é essa hein jão puta que o pariu e uns iam e outro ai se matando não é fazer o que se ligado afinal caralho não tem jeito essa porra mano E aí Caralho vai O cara sai pro chão O bagulho parece que vai decolar tio Hehehehe Caralho Ó Meu Deus Pai A cachorrada Ai caralho Tia Zia tem 30 cachorros Caralho Jão Deus é Pai Começamos o dia bem hoje Com a garganta daquele jeito O bagulho parece droga Nossa senhora Deus Pai Os viciados de plantão aí mudem de droga Para de usar cocaína Compra uma M6 Sensação é bem melhor Puta que pariu Caralho hein Jão E a tiozão é o dono do carro Moleque de 22 anos É mesmo Aí sim hein Aí sim Caralho o barulho dela é de monstro Hehehehe E vamos trabalhar rapaziada Para comprar essas porra Caralho Porque senão não vai ter jeito mano Nossa E o motor é largão né Você enfia a marcha e ele não apita não tio Ele está esperando para largar de novo Filha da puta de motor mano Caralho Caralho Ele quer sair do chão Esse motor aqui é daquelas Daquelas Formula 1 V10 né Aquelas BMW Hehehehe Olha o meu chegado Salve salve Caralho Caralho Não dá Meu Deus hein Jão Que carro lindo Falou Jão Falou Jão Vai apertar parafuso Eu vou vender escapamento Vamos lá Parar e comprar uma dessa Falou Zé Fica com Deus Obrigado pelo rolê Caralho Nossa Tamanho da criança Falou Zé Obrigado É nóis Tá bom para vocês M6 É isso aí Beleza beleza Obrigado Obrigado pela atenção É Obrigado por participar desse rolê É nóis Até o próximo vídeo